Então a gente começou falando o que a gente tem de oportunidade na área. Então são inúmeras oportunidades, a gente fala que são cinco coisas que acontecem na área. Então o mercado grande, que é pouco explorado, que te dá liberdade, tá? Nas aulas a gente fala que liberdade, o que seria liberdade? A gente tem três tipos de liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. E esse é o sonho de qualquer negócio, tá? Então muitas pessoas estão usando até de marketing mesmo para trazer a ideia do negócio perfeito, que está dentro dessas três liberdades, certo? Se você conhece o Conrado Adolfo, ele fala muito sobre isso. E uma oportunidade também de se realizar muito bem profissionalmente. Então a gente tem, ó, vou compartilhar aqui. Esse aqui é o Workshop Nacional, Seminário Nacional do CREA em Santa Catarina. Esse seminário, ele... Vou mostrar só as partes mais importantes, que foi uma das palestras que eu fiz ao vivo, né? Então... A gente traz a ideia de um anúncio na internet atraindo muitos profissionais. Ganhar cinco mil reais trabalhando 20 minutos por dia. E quem está cansado de trabalhar em uma área saturada que não paga o que você merece, certo? Então hoje no Brasil a gente vive uma crise dessa forma que o profissional, ele... O profissional da engenharia, ele tem dificuldades para trabalhar, certo? E ele pode se realizar em uma área específica como a área de incêndio. Essa é a mensagem que a gente tenta trazer.